Na manhã de ontem, policiais civis do 3º DP de Três Lagoas receberam informações dando conta de um crime de furto de diesel. Esse furto ocorreu em um tanque de combustível de propriedade de uma empresa aqui do município de Três Lagoas. O tanque de combustível estava instalado em uma fazenda, lá no município de Água Clara, no local em que a empresa presta o serviço ali. O crime contou com o apoio, pasmem os senhores, o crime contou com o apoio de um funcionário da empresa, a vítima que auxiliou ali o comparsa durante a ação criminosa. Um dos autores, identificado como um homem de 46 anos, utilizou esse veículo que você vai vendo aí, o veículo Fiat Strada, para furtar ali aproximadamente 850 litros de diesel. É muita coisa. A equipe de policiais conseguiram abordar o autor, chegando aí no município de Três Lagoas, e segundo informações do autor, esta não teria sido a primeira vez que eles teriam feito esse furto ao tanque da empresa. O autor foi preso em flagrante e o combustível restituído à empresa. Ele e o comparsa, funcionário da empresa, vão responder pelos crimes de furto qualificado, pelo abuso de confiança e por concurso de pessoas com penas que poderão chegar aí a 8 anos de reclusão. Agora, você vai no posto de combustível, a gasolina, o álcool, principalmente o diesel, aumentou e está muito alto. O que acontece? Ah, vamos roubar, está fácil, né? Vamos furtar lá, vamos lá. Eles acharam que eles não seriam pegos, mas infelizmente foram pegos, e agora vão ter que arcar com as consequências. Legenda por Sônia Ruberti